Olá pessoal, bem-vindo! Eu sou o Dan Robson. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como conseguir a Célula Orokin. E olha que você usa bastante, viu? Você vem aqui, nessa lista aqui. Opa, aqui tem um mosquito. Vai pra lá. Não vai comer minha comida não. Tá aqui no canto. Como eu vou fazer defesa, eu deixei meu miojinho pronto aqui com salsicha. Porque eu vou usar o personagem que é possível estar jogando e comer no mesmo tempo. Eu não vou perceber. Bom, como farmar Célula Orokin, tá? Você pode ver que vários itens, tá vendo? Eu tenho 446, então você pode ver que é o item que você usa bastante, tá vendo? Muita arma, né? Muito Warframe, algumas coisinhas usam Célula Orokin. Então você tá sempre farmando, beleza? Pode ver que sempre eu faço aqui, ó, Célula Orokin. Tudo vai Célula Orokin. Então vou mostrar assim, aonde é mais fácil tá farmando a Célula Orokin, tá? Você vai usar um personagem de defesa, tá? Eu tô aqui com a minha Croha, né? E com o meu Cavate, mais uma vez ali, ó, quem não assistiu o vídeo anterior. O meu Cavate tá com o Charme, tá vendo? Que tem a chance, né? De tá ajudando... Eu dou banho na minha chance. Pode cair uma Célula Orokin. Como eu tô com o bônus e recursos, pode cair duas. Então a Célula vai cair duas, né? E com o Cavate, pode cair até quatro. De uma vez só, beleza? E pra quem não sabe e não assistiu o vídeo anterior, se eu vim aqui, ó... O bônus e recursos você compra com platina, tá? Você vem aqui, ó, no mercado, opa, tá? Aqui, ó, mercado. E você vai tá comprando... Depois você tiver bastante... Bastante... Cadê? Bônus, treina bônus. Você tem esses bônus que eu tenho de 30 dias. Ativo aquele recurso, esse aqui, ó. Vamos lá, dobra a quantidade de recursos coletados. 200 platina, beleza? Então, vamos lá pra farmar nossa Célula Orokin. Eu tenho bastante, mas... Nunca é bom, né? É bom ter bastante, né? Então você vai vir aqui, ó... Deixa eu lembrar se é a Saturno mesmo. É a Saturno, beleza? Estamos aqui na nossa... Nossa galáxia, né? E vamos em Saturno, beleza? E Saturno você vem aqui em Helena, tá? Defesinha, básica. O pessoal usa muito pra farmar, pra upar personagens. Você vem aqui também. Helena e... É mais tranquilinho aqui. E aqui cai... Quase sempre, né? Então... Pelo menos assim... Sempre farmei muito... Olha a minha nave... Tá desbotada e de repente ela fica com a Célula Vermelha. É, você não vai entender isso. E aqui em defesinha, a gente fica lá... Defendendo e... Pega a Célula Orokin. Quer aí outras coisas aqui também? Mas nosso interesse aqui é... A Célula Orokin, beleza? Ela até é mais fácil de ver que ela é uma... Uma Cúmula... Uma... Um casolinho. Então... Aqui a Cúmula é o seguinte... Só que eu faço aqui ó... Aperto o 4... Tenho aí... 36 segundos... E nada chega perto de mim. E eu vou aproveitando aí... Servidos. Fumendo aqui meu... Meu miojinho com salsicha. E aí depois eu saio a Curetana. E a cada... 15 segundos eu dou um click ali. Só não sai... Não tem como sair... Na defesa... Sai level 5 e level 10 só. E 15, 20... Assim vai. Não tem como sair antes. Pô lá... Acabou o tempo... Espero subir ali. Hum... Tá bom isso aqui ó... Perdi o 4... E deixo aí o pessoal... Aqui... Ele é um vídeo tão fraco pra mim. Aí no round 4... Eu saio... Rodando ali... Pra pegar... Tá bom esse miojinho aqui, viu? Aí vai ter salsicha... Aí eu peguei o miojo... Coloquei... Nossa... O que que ela tirou em mim? Tá louco? Tá... Tá doido o cachoeira? É... Miojo... Salsicha com molho... E também... Opa... Acabou... Um pouquinho de alho... Hum... E um pouco de bacon. Hum... Bem sadio. Depois eu saio rodando aí... Pra ver se eu acho... Se eu adoro aqui... Espero que tenha caído, né? Mas sempre cai, viu? Se eu lvl 16... Lvl 10... A princípio... E lvl 15... Então... Isso aqui é um trabalho, né? Pra jogar aí... É assim que eu já pego um pouco mais de mana também... Opa... Essa dama rodadinha aqui... Ó... Aquele verde lá... Provavelmente vai ser o seu loquinho... Esse é o loquinho... É... É miserável... Já foram duas, né? Então aqui, gente... É o que é fácil, fácil... Vou até sair depois de um round 5... Pra não ficar tão longo esse vídeo... Ó... Tem mais um... Ó lá... Peguei mais duas... Viu? Não foi fácil... Já foram quatro... Que eu vim aqui... Muito simples... É Helena... Defesa... Assistir é fraco... Fechamos amigos... Né? Bem melhor... Aumenta... A... A quantidade de mobs aqui... Que eu vou estar atacando... E com isso... Aumenta a quantidade de... E a chance... Desculpa, né? A chance... Aqui eu fico de round 20... Fácil... Mas... O interessante aqui... É muito pra vocês... A maneira mais rápida... E fácil de farmar... Ouroki... O que você tem ali... 400 e pouco, né? Nesse... Imagina quando eu farmei... Já fiz coisa pra caramba, já... Imagina quando eu farmei, gente... Hum... O miojinho aqui... Tá... Tá bom, viu? Puro sal, mas... Miojo... Hum... O fogo tá no round 5? Não, já deu pra ele comer... Vem aqui, ó... Deixa essa teia da torre... Pra fazer minha última... Passagem ali, né? Cota o que sobrar ali... Será que cai mais um... Ouroki... Ouroki... É sempre verdinho ali, né? Vem aqui... Ouroki... Ouroki... É sempre verdinho ali, né? Aí a pessoa vai continuar... Eu vou extrair... O que meu interesse aqui era fazer... Célula Ouroki... Beleza, pessoal? Deixa o seu likezinho aí, seu joinha... Né? Se inscreva no canal... E aí, em breve... Vou tá fazendo outros vídeos aí... Pra quem estiver acompanhando aqui... O meu canal... Aqui, ó... Foram 4 Células Ouroki... E aqui era o nosso... Propósito... Beleza, pessoal? Até a próxima aí... Valeu... Um abraço pra todo mundo aí...